Falta um, falta um Falta um, falta um Metiu os cara almoçador aqui Os cara almoçador é muito bom Ainda se colocou encuraçado Ah, encuraçado Diferente Ah, o Jax é... Esse cara almoçador também, não é? Nossa Nossa Por uma Catarina Tá bom Tá bom É, foi essa Catarina que matou E aí E aí E aí E aí Tô aqui, ó Só me vendo a sala E aí E aí Do jeito que deu Do Glebe? Peguei um Glebe Shiny Mó bosta Queria Família Você pegou quantos? Eu ia falar um só, não foi? Aí que tá mano O cara pensa em todo mundo Nossa Preciso dar de mais dois Vou mandar agora um A gente já troca A gente já troca e manda o outro depois da minha noite Você travou? Não Acho que ele só quer travar um pouco mais Amor passou na sala Espera aí Eu espero Mano, tá ligado aquele barinho que fica quando você ganha? Sim Fica fazendo... Sim Tá fazendo até agora Ah, ele fica O meu para quando eu saio da... 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 Da sala que ele tá fazendo barulho Aí se eu venho pra sala de jogo É que ele... Caralho borracha Não sai Yuri? Yuri? Ué? Você tá aí? Beleza O jogo tá com... Ah tá Só tá travando muito Ah velho Voltei Tá bom só o jogo E aí você vai... Você vai mandar aqui em casa? Eu vou Manda o... boneco Como é que é mesmo? O quê? A rua Pronto Tá aqui já? Uhum Chama pra trás Chama 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 Mano agora que eu vi que eu tô com mil oitocentos e noventa de doce de... de Yves Caralho Caralho Agora eu empaquei tudo isso eu não sei né? É... Eu vou levar as ilha Chamou? Não, mas eu tô mandando abrir um presente Vou brandar pra você Ah vai que fica surtudo né? Né Pronto Mandei presente Mandei presente Dutrox Tá certo Tá certo Tá certo Mandei presente Peraí Apurado E o Rod mandou hoje o vídeo né, bebezinha da namorada dele, mano, tocando Psycho Social e ela é mó bonitinha, tá ligado? Ah, já tá desculpado. Eu falei, é, tem que ensinar desde cedo. Já dormo ouvindo esse pequenoite. Depois vai com uns Rock mais brabo. É, começar do calminho, né? É, nojo. E aí, você não tem aquele Shining brabo pra me passar, não? Então, isso que eu ia ver. No meio de porque eu tenho esse aqui. Se não me engano, você tem algum Shining aí que eu não tenho. É, eu acho que eu tenho mesmo. Eu tenho um pra você aqui, Yuri. E Yuri. Ah, por que eu não posso mandar o Nidoran pra você? Eu tenho Nidoran. A família? Você quer o Sentret? Sentret? Quem é o Sentret? É aquele pichinho, castorzinho. Ah, verdade. Você quer? Pode ser. Eu sou com o Nidoran. Vou mandar pra você. Pera aí, vou pegar o outro. Ah, que pacor bonitinho. E o Shining, eu era quando o Sovereiro é mais bonito, então. Vai ficar rosinha. É, eu tenho, né? Eu tenho, só que eu não tenho família. Agora você tem. Eu só vou pegar pra família mesmo. Esse aí eu vou pegar pra completar também a família. E aí Amém.